O primeiro encontro que a turma teve em 2019 foi na casa do Nelsinho. Tava muito calor e a gente ficou dentro do quarto dele no ar-condicionado. E a gente discutiu o dinheiro que a Dandara tinha ganhado pra gente, se o Nelsinho tinha direito de usar ou não. Eu achei que não. O Luiz achou que sim. E a Olga decidiu. Desculpa, Anitta. Eu vou... Eu tô junto com o Luiz. Eu acho que o Nelsinho tem que usar o dinheiro da turma. Aí então a gente resolveu programar o que a gente faria no dia seguinte. Todo mundo combinou que piquenique era uma boa coisa. Então a gente resolveu se reunir lá na floresta, onde o Nelsinho tinha sido encontrado. E o Nelsinho falou que ia levar um monte de coisa da horta dele. Aliás, a ideia foi dele, desse piquenique. Cheguei primeiro. Eu cheguei, você que me empurrou. Não, não adianta dizer que eu te empurrei, não é nada. Você viu, né? O que? Você chegou primeiro? Vai, admite. Você perdeu. Não é nada. Admito, não. Eu ganhei. Você que perdeu. Você perdeu. Eu ganhei. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Lala, lala, lala. Ela gente está. Trouxe, Anitta. Cookie e adivinha? Uva. Ai, Anitta, obrigada. Minha fruta favorita. Uva. Ah, você não tinha falado que não ia olhar na minha cara, que ia virar de costinha, que não ia olhar mais na minha cara. E aí? O que aconteceu? Só porque eu trouxe sua fruta favorita, do nada, mudou, né? É, mocinho. O mundo virou e olha lá o Luiz chegando. E aí, pessoal. Oi, Luiz. E aí, trouxe o quê? Eu achei que eu trouxe tudo da horta dele. Ah, você queria tragar tudo só porque eu tenho uma horta? Eu tenho a ideia do piquenique já básico. Ei, Luiz, onde você vai comprar bananas pra você? Ó, ó que marrudinho. Ô, Luiz, ó, tá aqui, ô meu. Eu acho que ele foi comprar pipoca, eu aposto. Ai, gente, então vamos logo escolher num lugar pra montar, vai. E aí, eu acho que ele... E aí, eu acho que ele... E aí, eu acho que pode ser aqui mesmo. Não quero andar mais pra massa. Tá, peraí, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Coloca a camada de folha que aí não frija muito a minha toalha, que eu não quero nem um bicho, tá? Muito legal. Onde ela comprou? Ah, ela tem que comprar. Parece que é da loja americana. E aí, uma garrafa pet. Peraí que eu vou pegar uma água, depois. E uvas! Uvas, uvas. Delícia. Gente, você acha que o Luiz vai encontrar a gente aqui? Claro, do jeito que ele é zoião. Gente, do jeito que o Luiz é tontinho da Silva, eu acho que desse jeito ele não vai encontrar a gente na mata, não. Eu não me sinto bem que você fala no mal do Luiz na minha frente. Ele nem tá aqui pra se defender, né, Anitta? Tô falando com você, Anitta. Tá certo, Nelsinho, tá certo, tá certo. Mas quando ele chegar aqui, você vai ver. Eu vou falar mal na cara dele, já que eu não posso falar pelas costas. Tá bom, Anitta, tá bom. Ai, gente, tem alguém morrendo de sede que nem eu? Sim. Tá um calor exausto. Ah, pode deixar que eu vou encher minha garrafinha. Eu sei não, acho que tem uma bicha. Cuidado, hein. Ah, Nelsinho, eu acho que o Luiz, isso não vai voltar. Porque do jeito que a gente falou com ele, eu acho que ele ficou muito chateado com a gente. E eu acho que ele não vai voltar com o Tuto Nelinho aqui. Pode ser, não sei. Mas você viu da grosseria que a gente falou com ele? Ah, não, acho que ele volta sim. Eu acho que não, você não conhece o Luiz. Você não tá com o Luiz pra perceber se ele vai voltar ou não vai. Você também não. Você acha que é melhor ir atrás dele? É, daqui a pouquinho, vamos esperar mais... É, mais três minutinhos. Se ele não chegar, você deve ir atrás dele. Tá bom, então. Que dia lindo, né? Ô, Nelsinho. Posso fazer uma pergunta? Indiscreto. Eu já te queria falar isso aí, hein? Faz. Você é minha amiga, Olga. Quando você morava na floresta, como você fazia o... Fazia o quê? Número dois. Como assim, número dois? Olga, o que você tá falando? Ai, Nelsinho, como você cagava, como você mijava, você mijava no mato, como você limbrava sua bunda com folha? Olga, a gente escolheu um buraquinho por aqui, fazia um buraquinho assim com a mão, fazia o cocô dentro, colocava a folha por cima e daí escolhia a folha mais seca, tipo essa, e passava no bubão. Nunca sim. E já pensou se a folha entra dentro do seu bumbumzinho? Imagine isso. Nunca aconteceu. Sabe o que eu acho? Eu vou atrás do Luiz. Você fica aí de boa? Fico. Sozinha, solitária, sem ninguém. Tá bom. Esperando o Danito chegar. Vai com cuidado, viu? Fazinho fedido. Tchau. Tchau. Olga, Luiz, Nelsinho Ué, cadê a Olga? Quê? Ela não tá com você? Não, ela deve ter ido procurar o Luiz, sei lá Ah, tá, ela te disse que ela ia procurar o Luiz? Ah, não, ela não disse não, mas deve ter ido Quê? Você deixou ela sozinha aqui? Eu morei um ano aqui e meia hora não vai ser nada Ah, tá, como se fosse fácil, né? Pra ela que tem sete anos Sabe o que acontecesse? Hoje eu vi o jornal, eu não sei nem se você viu O moço, na floresta, nos bosques, eles pegam as crianças, abre o corpinho dela todinho Rouba o rim e vende pra ganhar muito dinheiro Não tá sabendo disso não? É sério isso? Então a gente vai ter que procurar Vamos logo antes que anoiteja Olga! Tá me ouvindo? Onde tá? O que que foi? Vem aqui! Tá bom O que que foi? Ali, aqui Será que o cara que roubar rins de crianças pegou ela assim? E daí ela ficou batendo os pezinhos e daí caiu a sandália dela? Ai caramba, a outra sandália dela tá ali É verdade É a outra sandália dela, não é? É Anitta Anitta O que que foi? O que que foi? Ali na frente não é o lacinho do cabelo dela? Naquela árvore? Ai meu Deus Ela devia tá se estribuchando todinha no colo dele Aí o lacinho caiu do nada da cabeça dela E caiu ali na árvore Ai meu Deus Anitta Você tá sentindo esse cheiro de cocô? Um bundum, né? De merda, né? Você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo isso? É da Olga Será que ela tá pedindo ajuda? Você tá vendo aquilo? Ai Anitta, Nelsinho Dá licença, meu Posso nem cagar em paz Meu Deus, cagando eu não mato Nelsinho, pega uma folha secar aí pra mim, vai Faz um favor pra mim Uma coisa que ninguém entendeu E só eu fui entender depois Por que aquelas coisas estavam jogadas todas pelo caminho Porque a Olga tava morrendo de medo de se perder de novo Aí, que nem no João e Pé de Feijão Ela foi largando as coisas dela pelo caminho Pra depois voltar Ela estava fazendo uma trilha Só de objetos dela Então, eu vou fazer uma trilha Legenda Adriana Zanotto